bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robson de maná já deixa aquele like no vídeo se inscreve se inscreve no canal para abrir o pessoal vem assistir o vídeo e pede a oportunidade de se inscrever no canal tá deixa o like primeiro depois se inscreve no canal gente vamos falar sobre o evento que eu tô fazendo aqui no canal tá tanto é mais é aqui no canal mas você faz uma continha aqui na trovo seguinte sabe que tem alguns a frames que estão voltado que ser voltado são relíquias né o fm prime tempo e tempo eles ficam no vault que a gente fala é baú na verdade então ele é guardado lá e ele pode demorar um certo tempo voltar então exemplo tem alguns que demora até anos para voltar então que a gente vai fazer como tem algumas relíquias né algumas relíquias digamos a pequenas algumas é só umas 400 mas 300 está digamos que a gente vai ter um evento agora que chamado que era pra pegar o cong né um lata exemplo que já fazendo o vento chama-se meus prime então que a gente vai fazer faz uma continha que na trovo vem assistir a live com a gente a gente faz um sorteio tá e como funciona e o chão eu vou fazer o tiais que eu chamo três pessoas com atenção são três pessoas as pessoas vão jogar comigo eu vou pôr se pôr se liga digamos que a gente vai formar o com um crime então a gente vai formar o cong até até o pessoal conseguida o ter um neurovisor aí vai de novo até conseguir o bp tá aí vai de novo até conseguir o chassi e depois o sistema o sistema beleza que vai acontecer os três players jogar comigo eles podem qualquer relíquia e eu vou colocar a relíquia até a gente conseguir formar o cong do exemplo o cong exemplo tá pareceu com que pode ser sarim pode ser volte e assim vai discutir as relíquias que a gente faz os três que eu fiquei sorteou então jogando comigo já receberam o seu convite pra mim certo beleza esse quarto cong né que eu que eu peguei um cong eu sorteio para o pessoal que está assistindo a live pela trovo beleza então esse é a chance de participar dos do evento do meu primes vai acontecer no mês inteirinho de outubro tá eu não sei vai depender muitas relíquias então a gente vai ter limbo vai ter croma vai ter miragem e outros personagens interessantes aí rapaz dá um exemplo vamos dizer que você queira pegar o limbo prime tá dança tem vão fazer tem como fazer do limbo prime tem ó o limbo tá aqui rapaz limbo dá olha que legal o limbo vem o croma hum aí o mirage mirage tem rica do mirage também dá pra fazer tá vendo ó a mirage o leu da mirage tá junto com o cong ó tá vendo ó e rica da mirage também tá junto com a relíquia tá você não só tem a chance de pegar no caso com que seria o de hoje mas também pode encontrar banshee pode via arma eu fona tá tem algumas coisas então se você puder participar aqui do sorteio né do evento então como funciona aqui no descritivo tem o seu sistema que era trovo você assiste a live pela trovo ok eu faço eu faço a live todos os dias então tá tendo de manhã pode chegar das 10 da manhã e se você chegar até as duas da tarde eu tenho um perigo aqui até as duas da tarde depois tem um intervalo aí e vai dar seis até a noite até mais 11 depende um pouquinho do do cansaço né mas espero que vocês tenham gostado do vídeo você vai participar e assim pensa sarim não sei eu não tenho muito engraçado nem né acho não sei se a sarim vai ser possível dá para riscar a sorte é mais da sarim não tem pouco mas tem um pouco da sarim mas tem um porém se prepara que vai ser esse mês de outubro vai ser inteirinho aqui tá e vai ter um outro evento que vai ficar no vídeo de amanhã que vai ser eu vou tá é um evento para ajudar o pessoal que é mais novato mas assiste o vídeo de amanhã tá espero que vocês tenham gostado aqui do do conteúdo que eu vou fazer para vocês e também aproveitando aqui gente me fala alguma coisa então eu quero trazer aqui o new war também para o canal tá deixa aqui no comentário aqui se acha interessante beleza se acha interessante vem com a gente aqui tá e quero aproveitar também aqui agradecer o pessoal que anda fazendo os pics tá nosso querido amigo aqui o eugênio o tiago o diego tá são pessoas fazendo um pics aqui a gente vai estar colocando novamente mais uma pessoa que ajudaram a gente canal e essa vaquinha serve também para estar comprando o new world se é que o pessoal quer que esse joga o new world aqui tá se você quiser ajudar nessa vaquinha virtual aqui ó e fazer um pix pra gente a gente consegue vai fazer a compra dele aí e ver se o pessoal gosta do conteúdo beleza então vem aqui para o nosso evento tá evento exclusivo do canal né então só para quem está com na trovo se inscreve tem aquela barrinha aquela barrinha verde lá em cima lá em cima uma meta desse mês aqui na trovo eu preciso ter mil seguidores estamos chegando a 600 né então se você está assistindo o vídeo dá uma forcinha para nós ali e o legal que você pode fazer o seguinte ó funciona celular fora fora esse evento de hoje está tendo sorteio todos os dias a gente então até no caso de amigos nossos que está trabalhando e o cara liga o celular fica me assistindo lá ganha tá mas ele não está jogando pode receber e faço uma listinha aqui rapaz não rabisco da nada aqui ó faça a listinha aqui da vida e tudo que ganhou olha só olha só o quanto de pessoa que ganhou sorteio espera e o legal que hoje se fosse você vinha sabe porque vai ter sorteio de uma venca prime riven dela é ó hoje vai ter sorteio do rino e da venca prime vale a pó imagina só hoje hoje vai fazer o nosso nosso sorteio né que o evento meus primes e o sorteio vai ser uma venca prime um riven dela e também um rino agora se você vem amanhã perdeu a chance tá falou gente abraço todo mundo aí e quem quiser participar da vaquinha aqui para estar comprando o new world vai ser muito útil tá pode ser 10 reais 5 reais importante a intenção e trazer conteúdo novo nosso canal né vamos ver que vai dar então espero que vocês vão participar a parte hoje você mais cedo a partir das nove da manhã das nove manhã e vai até as nove manhã até as horas nossa sem intervalo rapaz pode ser hoje das nove até sei lá testa o balde foi só um intervalinho de uma hora vai depender um pouquinho do pessoal aí falou você participar é bem-vindo então até daqui a pouquinho tchau bem patrova e vem para o show das live que vai gostar aí que você vai gostar foi gente até mais e bom jogo todo mundo aí valeu deixa o like